Ele chega e não para, estamos aqui no Para Paz Olha a morena que eu achei, calma, deixa ela Vem cá, vem cá Ele tem um azul cabelão Oi, que delito Vem pra frente hoje Tá solteira? Sim Qual estilo de homem que tu gosta? Hã? E qual estilo de homem que tu gosta? Meu filho fica em ó Em ó E ó, filho, meteu uma marquinha, né? Muito cobiçada no baile Muita gente deve chegar, né? Tá bonita Obrigada Dá um rebolado pra gente ver Olha o rebolado dela Pega o rebolado Eita como dança Eita como joga Quanto tempo solteira? Três meses Três meses Sofreu, né? Não Ele que deu mole? Ou você que deu mole? Ele Ele te traiu? Aham O que ele fez? Não, pra ficar em off A melhor vingança é mostrar que tu tá vivendo, né? Isso Vivendo muito, pelo jeito Quero deixar pro Instagram? Quero deixar pro Instagram? Não, não Não Rebola então pra câmera Oi 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 Olha pra lua Que é sucesso